Eu vou lá, eu vou na ilha, mano. Avião, 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 avião. Eu já vou fazer tu me respeitar já, já. Pode usar, pode usar. Eu acho que eu sei porque ele tava andando mais rápido. Fugiu, avião. Fugiu, avião. Ué, vem tranquilo. Ah, para. Quando eu tava voando com o meu wingsuit bonitinho ali e tal, só curtindo a natureza, mano. Aí tu vem... Agora que eu puxei minha bazuca, tu perdeu a natureza.